Oi gente, minha Rebeca chegou, foi lá ver os presentes do Nô, deixou pra mim aqui ó Ah, de bife eu sei fia, só pode virar, eu ia virar agora, olha só que isso Maravilha, só que essa panela aqui ó, eu gosto que a Bela cozinha na outra Que aí eu pego e passo o arroz e o feijão, só que ela não gosta de cozinhar na outra Já virei, vamos lá ver o que que ela está fazendo lá Ô Bela, por que que você não fritou o mife lá na outra? Não é aquela pra mim passar o arroz e o feijão? Vai passar naquela, pra tudo panela Mas a outra fica mais gostosa Nossa É verdade, você não gosta Você não gosta de cozinhar Não é, é porque a única panela grande que eu tenho é aquela Na pequenininha eu tenho que pintar dois bintos por vez, aí não me rende o serviço Aí não rende? Não, entendeu? Aqui eu já coloco a panela Olha lá, aí não fica, tá vendo? Eu gosto que... Ai, mas eu já tô com água na boca já Eu tô com fome também O que que você vai fazer aí? Agora eu coloco o frango O franguinho Olha, quatro certinho, quatro bocas certinho, ó É, então Arroz, do feijão, o bife e o frango Ela já tá aqui pronta, agora eu coloco o frango E aí E aí Obrigado.